Então, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou ler uma mensagem, uma mensagem bonitinha, do dia, de um livrinho meu aqui. Não é nada demais, mas é uma mensagem que eu leio todo dia e eu não li ainda hoje. A mensagem de hoje é Não se apoie em ninguém. Você não precisa de bengalas e afirmações exteriores, porque tudo que você precisa está em seu interior. Todos anseiam pela paz interior, e é lá que ela sempre está. Você se dá um tempo para conseguir enxergar a verdade, ou você aceita gratuitamente tudo o que ouve e vê? Quando você tem uma certeza interior, nada nem ninguém poderá afetá-lo. É algo tão verdadeiro para você, que mesmo que o mundo fosse contra, nada abalaria sua crença. Você seria capaz de continuar calmamente o seu caminho, sem ser perturbado ou abalado. É essa a alegria e a força da sabedoria interior. É o que pode lhe proporcionar paz, além de toda imaginação. Portanto, quando você estiver na dúvida, recolha-se e procure pela verdade. E eu revelarei para você, e então você poderá seguir seu caminho em paz e em confiança. Ai, linda a mensagem, né, gente? Então, acredite em você. Me deu vontade de fazer isso. Depois vocês comentam aí se vocês gostaram da mensagem, se não gostaram, se gostaram de eu começar assim. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Gilles, sou engenheira civil aqui na Irlanda, criadora aqui do canal Eu Engineer. E hoje, agora, nós vamos conversar com o engenheiro mecânico, o Lucas. E a gente vai ouvir a história dele um pouquinho, como que está sendo trabalhar aqui na Irlanda. E entender um pouco de engenharia mecânica, porque eu não entendo nada. Certo? Não é minha área. Então, seja muito bem-vindo! Obrigado, e aí? Tudo bem? Cabelão de quarentena esse aí, né? Ah, esse aqui é... Cabelão gigante, mano! Respeitando as normas de distanciamento. Muito lindo o cabelo, adorei, adorei. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente, contando a sua história um pouquinho. Eu estou curiosíssima. A gente já marcou faz um tempo, né? Verdade. Então, por favor, não vou ficar enrolando, não. Já começa aí, se apresenta. Quem é o Lucas? De onde o Lucas veio? O que come? Para onde vai? Se apresenta um pouquinho e depois a gente entra na sua história. Por favor. Isso aí. Bom, o Lucas é um andreense de São Paulo. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Nove de Julho. Primeiramente, eu me formei em... Antes da faculdade, eu me formei também em Técnica Eletrônica, na E-Tec, Santo André. Então, a partir daí, eu também comecei a trabalhar já com Engenharia. Então, eu acabei seguindo esse ramo. Me formei em Engenharia Mecânica na 9 de Julho. E meu background de trabalho, basicamente, eu trabalhei no Brasil durante oito anos numa empresa projetista. No setor Eidevac, que a gente fala aqui, que é ar-condicionado, refrigeração, ventilação. E depois de oito anos, depois que eu já estava formado, assim, dois anos, eu basicamente, assim, resolvi mudar, resolvi buscar uma experiência fora. Mas, peraí, então. Quando você estava fazendo faculdade lá na Uninove, também sou Uninove, somos conterrâneos de faculdade, então. Você fez lá na Barra Funda também? Eu estudei primeiro na... do centro ali, da Liberdade, né? Da Vergueiro, sim. Isso, da Vergueiro, desculpa. E depois eu fui transferido pra... Pra Vila Maria. Ah, Vila Maria. Vila Maria, é. Ah, eu fiz toda a minha faculdade pra ir no Memorial mesmo, lá na Barra Funda. Sim. Quando você estava na faculdade, lá naquele seu período de faculdade, de, né? Vila Maria tinha uns barzinhos bons em volta, que eu sei, entendeu? Não adianta a gente fingir. Nesse período, você já estava falando, assim, pra você mesmo, nossa, acho que eu quero fazer um intercâmbio. Você sempre teve uma vontade de sair do Brasil? Ou isso foi uma coisa que foi surgindo com o passar do tempo? Olha, assim, na faculdade, pra ser sincero, como eu era bolsista, então, assim, eu não aproveitei muito os bares. Acho que, assim, mais pro final, assim, quando... Mas, você sabe, né? Então, tinha que sempre estar ali andando na linha, tendo um atêndice bom, indo bem de nota também, pra não perder a bolsa. Mas, assim, eu acho que a vontade de morar fora, assim, despertou, assim, dentro das viagens que eu acabei fazendo. Assim, uma... Acho que a primeira foi quando eu fiz meio que um mochilão na América do Sul. E eu comecei a me sentir um pouco frustrado, porque, assim, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Então, assim, tinha gente do mundo inteiro, né? E todo mundo meio que falando inglês. E tinha uns amigos meus que eles conseguiam se comunicar com a galera, e eu não conseguia. Então, pra mim, foi muito frustrante, assim. Acho que ali foi um que eu... E toda a experiência de viajar pra fora do país, assim, fiquei encantado durante esse um mês que eu viajei a alguns países da América do Sul. E em outra viagem também, que até foi pela universidade, que eu acabei ganhando, que é uma viagem que você fica um mês na Flórida, na FIU, que é a Florida International University. Então, você conhece... É mais um... É como se fosse um intercâmbio cultural, assim. Você fica um mês estudando dentro da universidade e, assim, fazendo inglês e conhecendo os campos lá, os laboratórios de engenharia. Mas, assim, em um mês, né? Estudando inglês, assim, é mais uma coisa cultural mesmo pra entender como que a universidade nos Estados Unidos funciona e tal. E ali, assim, também, né? Eu também não falava nada de inglês na época. Então, assim, foi... Acho que foi, assim, meio que os gatilhos, assim, que falaram... Acho que eu quero tentar alguma coisa fora. Eu acho que foi meio que tudo progressivo, assim. Também eu tava em São Paulo... A gente sabe como que é, né? Assim, duas horas pra ir trabalhar de trem lotado. Sei lá, eu pegava cinco, seis condições pra sair de Santo André e chegar até o Berrine, que foi o último lugar que eu tava trabalhando. Então, assim, eu ficava meio que no trem, assim, pensando duas horas dentro do trem, falando, será que a vida é tudo só isso? É, assim... Então, tudo isso, assim, acho que um conjunto de coisas, assim, foi meio que me levando a essa... Decidir, assim, deixar o país. Exato. E aí, você se formou, trabalhou ainda oito anos na área ou dois anos? Não sei se você entende o certo. Não, eu comecei bem novo nessa empresa que eu trabalhei oito anos. Então, assim, é igual no Brasil. Aqui é uma realidade... Não é uma realidade, né? Mas no Brasil a realidade é que a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo. Então, assim, depois de formado, eu ainda trabalhei dois anos, assim... Eu bem dizer, não fui engenheiro, assim, né? Eu continuei, eu sempre fui projetista. Mas, assim, basicamente é o que você faz no trabalho de engenheiro, né? Mas, assim, de registro, eu fui projetista. E eu trabalhei mais dois anos. Só que aí, como meio que consultor num escritório de arquitetura, né? Porque a gente teve um time da empresa que foi designado para trabalhar num escritório bem grande de arquitetura lá em São Paulo. E eu praticamente fiquei dois anos só prestando serviço para esse escritório de arquitetura. Então, ali foi onde eu, assim... De fato, assessorava arquiteto, tinha uma reunião. Essas coisas onde eu, de fato, entrei nesse mundo da engenharia, né? E não só mais ficava só desenhando, desenhando e coisas do tipo. Sempre que aí, com os arquitetos, você acabava tendo que ver também a questão mais do funcional, tudo isso, né? Ah, exato. A gente costumava sempre a explicar sistemas, né? Sempre tentava ter uma melhor solução. Mas toda essa parte também, as built, ir para a obra, enfim... Tudo que é pertinente, assim, ao projetista, né? Vamos dizer assim. Fazer. Isso. Bacana. Sim. E aí, quando foi o momento que você falou, ah, então tá bom. Agora eu vou para a Irlanda, quero ir lá aprender o inglês. Ou não, já veio assim, vou lá, quero trabalhar na minha área. Como que foi isso? É, na verdade, assim, eu fui para a Itália primeiro. Na verdade, assim, eu quis fazer um intercâmbio. Eu pensei, né? Até na empresa que eu trabalhava, eu falei, ó, tô querendo me fazer um intercâmbio. Queria ver de continuar trabalhando, tentar fazer alguma coisa do tipo. Mas aí, de uma hora para a outra, eu, assim, comecei a pesquisar. Tinha uma amiga minha que morava aqui na Irlanda. Falou, ah, tenta, se você tem, porque algumas pessoas na minha família tinham cidadania reconhecida já. Falou, tenta fazer isso. Então, assim, na minha cabeça foi, eu vou sair desse mundo que eu tô vivendo. Eu vou para a Itália, vou ficar lá. Ah, assim, mesmo quando eu saí do Brasil, eu continuei fazendo, tipo, frila, sabe? Continuei fazendo projeto para essa antiga empresa que eu trabalhava. Então, minha ideia era, assim, ah, eu vou me mantendo lá, fazendo frila, continuar trabalhando para eles e vamos ver o que vai dar, assim. Vou para a Itália, assim. Minha ideia era ir para eu ficar na Itália. E aí, assim, meio que, aí quando chegou na Itália, depois de uns dois meses de Itália, assim, três, eu tive que fazer a escolha. Eu ficava na Itália, de fato, e aprendi italiano e ia, só que eu sempre quis falar inglês, tipo, eu sempre tive isso, assim, que eu queria aprender a falar inglês. E eu estudei muito pouco no Brasil, quase nada, praticamente nada, para não falar que eu não... Assim, fiz algumas aulinhas, mas nada, zero. Sim. E aí, eu caí de paraquedas aqui na Irlanda, na verdade, assim, tipo, vim meio que, assim, ah, vou ver como é, sei lá, vou ficar lá dois meses, pensando assim, continuando fazendo frila para o Brasil. E estou aí até hoje, dois anos e meio, na real, assim, foi isso. Não foi nada muito programado, assim. A vantagem que você teve é da cidadania primeiro, né? Porque tem muita gente que, às vezes, vem para cá, que é o meu caso, vem para cá, aí vai descobrir que tem cidadania depois e até fazer o processo demora muito. Então, você, pelo menos, já veio preparado aí com a documentação mais em ordem, né? É, e o mais engraçado é que, assim, eu não fazia ideia, né, do que é cidadania, assim, porque, assim, muita gente vem, faz intercâmbio, aí descobre todo esse lance, né? Exato. Pode trabalhar? Não pode? O que te ajuda? O que não te ajuda? Eu tinha, mais ou menos, uma ideia de uma pessoa que morava aqui, que, assim, nem aprofundamos muito, assim, mas só falou, se você tem oportunidade, faz primeiro. E eu meio que fui, assim, mas, assim, eu não imaginava nem o que era, assim, ah, ter a cidadania, o quão, assim, é... Os prós e contras, né? É, os prós e contras, o que ajuda, o que você pode, o que você não pode, coisas do tipo. Eu fui, assim, num freestyle, mas, assim, não sabia, assim, de fato, não imaginava. E aí, quando eu cheguei aqui na Irlanda, depois aí eu vi, porque, justamente, a cidadania me ajudou nisso, porque eu tava pensando em ir pra algum lugar pra falar inglês. Então, assim, eu queria um país que falava inglês. Na época, já tava esse lance do Brexit rolando e tal, já vi que ia ter algumas imposições que eles poderiam colocar. E aí, quando eu olhei, eu falei, pô, Irlanda, é só pegar as malas e ir, né? Eu tava vendo Austrália, esses outros lugares, mas tem uma série de, né, de coisas, burocracias que você tem que seguir. Então, eu falei, ah, vou pra Irlanda, vou ver o que vai acontecer. E aí, acabei caindo aqui no centrão Dublin, né? É, nossa mãe, Irlanda, porque a Irlanda é uma mãe, né, gente? Ela abraça, colhe, ela dá um colo, é uma mãe, não tem jeito. E aí, você veio pra Irlanda pra estudar inglês, então, seu inglês era nível intermediário? Nada, zero, zero. Eu não conseguia, assim, na imigração, eu mal conseguia falar, ai, nada, assim, falava nada mesmo, assim, zero. Tanto que tudo eu arranjei nos grupos de Facebook, tipo, assim, eu cheguei aqui, eu fui direto na casa de um casal de amigos meus, que me acolheram, agradeço eles pra caramba, sei lá, fiquei lá uns quatro dias, assim, arrumei transfer brasileiro, porque eu não falava nada, assim, zero mesmo, não conseguia pedir uma pint no pub, assim. E falei, ah, vou melhorar meu inglês lá, né? Pensei comigo, né? E aí, mas beleza, aí cheguei, aí meio que assim, cheguei no centro de Dublin, né, naquela, que assim, igual chega todo mundo, né, no, meio que só falando com brasileiro, grupo de brasileiro, eu rumei uma casa que só tinha brasileiro, é, então, assim, caí meio que na comunidade brasileira, né, vamos dizer assim. E aí, e aí foi isso, assim, basicamente, aí eu até tentei fazer algumas aulas de inglês, assim, uns cursos meio alternativos, mas não, acabei não frequentando, assim, tal. Até paguei, mas fui pouco, pra ser sincero, assim, não fui muito. E aprendeu inglês como homem? Então, e aí foi, assim, eu, aí que aconteceu, né, eu continuei fazendo freelance pro Brasil, mas eu comecei a ver que não tava compensando mais, porque, assim, eu tinha que trabalhar muito. Um grafete não tá dando, né? Exato, na época já tava cinco, né, então, assim, eu tinha que trabalhar muito pra ter pouco aqui, né, pra viver, então, assim, o primeiro mês, acho que até o segundo, se eu não me engano, deu, mas eu falei, quer saber, eu vou, vou ver se eu arrumo alguma coisa, qualquer coisa, assim. Pra, tipo, ir, né, assim, pra ter contato, né? E eu arrumei um trabalho que eu lembro na Killings, né, na fábrica de cruza. Sim. Muitos brasileiros estudam, tal, lá, estudam, trabalham lá também. E aí, lá na Killings, também, assim, eu comecei a trabalhar, só que, acho que, assim, o primeiro mês que eu trabalhei lá, eu também trabalhei na linha, que também só tinha brasileiro. E você não falava nada, né, bem dizer, assim. Então, meio que, também não adiantou muito. Aí, depois de dois meses, eu pedi pra ser mudado, falei, me muda, me põe pra fazer qualquer coisa, mas em algum lugar que eu fale inglês. Mas não falava nada ainda, né? E aí, sim, depois que eu entrei, meio que no Air House, assim, num lugar que tinha mais gringo, aí eu comecei a dar meus primeiros passos a falar inglês. E estudando em casa, né, assim, sério, essas coisas. Então, eu meio que virei a chave e tentei, por mim mesmo, estudar, né, vamos dizer assim. Imergiu, né? Teve que fazer uma imersão mesmo. Sim, mas ainda assim foi bem pouca, assim. E aí, foi bem a hora que eu falei, bom, eu já tô, aí eu sei lá, trabalhei lá três meses, aí, mas falando muito pouco ainda inglês, bem pouco. Aí, eu falei, bom, acho que tá na hora de eu... Aí, eu vi num anúncio no Instagram, né, assim, que ia ter uma feira na TU Dublin, que é a Technology University em Dublin. E era bem na rua de baixo da minha casa. Então, eu falei, bom, você quer saber o que eu vou fazer? Eu peguei meu laptop cheio dos projetos que eu tinha, dos freelancers que eu tinha pro Brasil. E fui lá, né, tipo assim, porque essas feiras são bem interessantes. Porque, assim, você tem todas as engenharias, por exemplo, todos os cursos lá. E você pode conversar com o reitor, pode conversar com o aluno, com o professor. Só que eu não falava nada em inglês, né, assim. Então, mesmo assim, eu tentei, falei, vou lá, talvez eu arrumo uma pós, alguma coisa. E, nessa feira, tinha uma parte que era só de empresas, né, que, assim, que é pra estimular os jovens a, por exemplo, entrar numa engenharia mecânica, fazer uma engenharia civil aqui. Porque é diferente no Brasil, né, que falta muito. É diferente no Brasil, que forma 70 engenheiros. Aqui, eles precisam tentar estimular os jovens a estudar engenharia, né, porque é caro também, enfim. É uma coisa que vocês sabem, talvez quem tá vindo do Brasil não saiba, mas aqui existe o estímulo pra você estudar, diferente do Brasil, né, vamos dizer assim. E, beleza, e aí foi a saída que eu tive, eu levei meu laptop, então eu comecei em cada instante das empresas, perguntava air conditioning, age vac, eles falavam, ah, yeah, yeah, né, se tinha alguma coisa. E eu não conseguia conversar, então eu abria meu laptop e começava a mostrar meus projetos. Arrasou, né? É, e aí a galera meio que ficava de cara, tipo, where did you get, tipo, onde você arrumou isso? Eu falei, não, eu fiz isso, né, só que é do Brasil, eu acabei de chegar na Irlanda, tô aqui há dois meses, tô procurando uma oportunidade, blá, blá, blá. E eu lembro que até tinha um projetor, assim, eu meio que pluguei o laptop no projetor da feira, assim, todo mundo vendo meu laptop pessoal, assim, um monte de ícone, um monte de projeto eu mostrando, foi meio engraçado, assim. Que da hora! Meti o louco, né? Tá certo, mano, tá certo! E foi isso, e aí eu saí de lá, assim, com três entrevistas, com três entrevistas, tipo, na área que eu já atuei, assim, há oito anos. Então, assim, saí de lá com três e-mails de entrevista. Para tudo, para, 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 gente, presta atenção, presta atenção no que o Lucas fez, entendeu? É isso que a gente fala aqui toda semana, todos os dias. Determinação, garra, força de vontade, sem medo, gente, sem medo. Saiu com três entrevistas, tô impressionada, parabéns. Sim, e a galera fala muito desse lance de, ah, é passaporte, não sei o quê, em nenhum momento eu falei que eu tinha um passaporte, em nenhum momento eu não falei nada. Eu só cheguei, mostrei meus projetos, falei que eu queria uma oportunidade e que eu sabia fazer, que eu só estava precisando, que eu falava mó inglês, eles já viam, né? E que eu estava precisando de uma oportunidade, que eu saí de lá com três entrevistas, assim, três lugares para ir. Então, assim, tem que meter o louco, cada um faz o que pode. Na época que eu tinha eram meus projetos, meu conhecimento e minha cara de pau. Então, assim, para mim funcionou, vamos dizer assim. E é isso, e é isso, porque, assim, a língua, ela é uma barreira até a página 20, né? Assim, dá para se comunicar. O que você faz, hoje você já tem o inglês para se comunicar, mas na época eles precisariam de alguém para fazer o projeto. Então, assim, se você consegue fazer o projeto, tá bom, faz o projeto. Não daria para você pegar e ir para uma vaga de frente, né? De gerenciamento, de alguma coisa, logo de cara. Mas para começar, é isso, é isso. E aí, me conta, fez as três entrevistas? Então, é aí onde entra o lance do inglês. Porque o que aconteceu? Duas das empresas eram empresas, os consultants, né? Que, assim, que é o que a gente conhece no Brasil das empresas, vai, vamos dizer assim, projetistas. Projetistas. É, exato. E, assim, era o que eu já tinha feito no Brasil há quase dez anos, que eu também já estava meio de saco cheio. Os projetistas que, me perdoem, mas estava de saco cheio de ficar o dia inteiro desenhando. Então, aí, eu também estava, eu também, eu ter largado o país, também foi... Você queria uma nova chance, né? Exato. Eu vim, assim, de peito aberto, assim, sei lá, de tentar mudar também, se aparecesse alguma coisa diferente. E uma das empresas não era consultants, era um supplier, no caso. Que é, assim, como que eu disse no Brasil, é como se fossem os fornecedores de equipamentos de ar-condicionado, de refrigeração, aquecimento. Foi tudo que eu fiz no Brasil. E era a única empresa que era fora de Dublin. Então, assim, que era, sei lá, é em MIF, né? Mas, assim, é a primeira cidade fora de Dublin. Então, eu falei, eu vi aí a oportunidade. Falei, bom, se eu estou querendo realmente uma imersão, pô, a empresa é no interior, tipo, né? Eu falei, agora é a hora, entendeu? Então, assim, eu nem, eu fui direto nessa empresa. Então, eu escolhi essa e fui, assim. Porque eu queria mesmo sair desse lance, assim, não, porque, assim, não tem nada a ver, né? Mas, no meu caso, eu falei, eu quero uma imersão total, eu quero ir sair fora do centro. E foi nessa empresa. Falei, apostei todas as minhas fichas nessa empresa, né? E tem a ver, sim, porque a gente sabe que a gente acaba sendo forçado a falar muito mais inglês quando a gente sai do centrinho de Dublin, né? E a gente sai pra fora. É natural. Dublin é quase uma extensão do Brasil já, né? Você sai na rua, você encontra as pessoas falando português muito facilmente. Sim. É normal. E é legal isso, que você teve essa visão, né? Do tipo, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero focar no inglês. Então, eu vim aqui com essa primeira, primeiro foco, né? Que era o inglês. Teve a oportunidade. E deixa eu perguntar, empresa de ar-condicionado na Irlanda sopra frigorífico, né? Que vocês forem nessa, porque não... Então, isso faz parte de uma adaptação, na verdade. Porque, assim, quando a gente fala HVAC, né? Tipo, ar-condicionado em aspas. Mas, assim, por exemplo, HVAC quer dizer é heating, cooling, ventilation e refrigeration. Então, assim, aqui na Irlanda é muito mais heating, né? Mas, assim, você tem climatização também pra frio, claro, né? Tudo bem. A gente sabe que é raro, mas às vezes a gente tem aqui 26 graus, né? Então, assim, mesmo assim, a gente faz sistemas pra isso também. E bastante processos também, né? Cervejaria, máquina de processos, enfim. Mas, na parte de conforto mesmo, sim. Heating, né? O aquecimento aqui é muito mais forte do que o cooling. Então, pra mim, foi a maior... Foi a virada, né? Porque, assim, no Brasil eu só trabalhava com conforto de frio. Só fazer ar-condicionado condicionar para o calor, né? Assim, então, por isso que foi também uma grande virada, assim. Até porque aqui os sistemas de climatização, eles são... A maioria deles são integrados também com o sistema de água. Porque aqui todas as casas, os lugares têm água quente. No Brasil a gente não tem muita água quente, assim. E se tem, é um sistema totalmente diferente, né? Separado. Então, foi essa virada aí, né? Que, assim, do ar-condicionado. Então, assim, eu tava indo pra uma empresa que fornecia equipamentos de ar-condicionado. Refrigeração, aquecimento. Só que, assim, eu tava indo pro outro lado. Eu sempre fui o consultor, né? Eu sempre era a pessoa que pedia pro supplier fazer selecionamento. Cálculo pra mim. Agora eu tava indo do outro lado. Seria eu que ia fazer isso para os consultores, né? Bem dizer. Então, foi essa a virada que deu. Então, eu meio que atingi dois goals que eu tava procurando, assim. Um que era mudar um pouco de área. Que eu não queria ficar desenhando mais. E o segundo era sair do centro de Dublin. Então, meio que foi essa a virada que aconteceu. E eu acabei entrando nessa empresa. Muito legal. Muito legal. E você, quando você foi fazer a entrevista, como que foi esse seu processo, assim, de adaptação? Que aí fez a entrevista, conseguiu a oportunidade. Amém. E aí, quando você começou a trabalhar, como foi seu processo de adaptação pela falta do inglês? Você sentiu algum preconceito? Como que a empresa foi com relação a você logo que você começou? Como que foi essas primeiras sensações, assim? Olha, na entrevista foi engraçado, né? Porque, assim, eu falava muito pouco. A sorte é que tinha um dos technical director lá era um francês. Então, assim, como ele não era não falante, assim, só tinha ele. Que sem ser Irish, o resto era todo mundo Irish. Então, assim, me ajudou um pouco ali na entrevista, mas eles já sabiam, né? Que eu não falava muito. E eu meio que, assim, que eu apostei nisso. Falar, ó, eu não falo muito bem, mas, assim, eu quero uma oportunidade. Então, assim, eu sei fazer isso. Então, assim, se vocês tiverem paciência, porque eles sabem que a língua é... Você vai aprender. Não tem como. Tipo, assim, então, assim, o meu maior medo, acho que era esse, né? Do pessoal não ter paciência. Porque a gente sabe como é ruim você não falar uma língua e as pessoas meio que te chutar, né? Tipo, meio que te tirar porque você não falar. Então, assim, eu deixei isso bem claro. Falei, pra mim, o importante agora é... Tudo bem que eu não falo muito bem, mas vocês têm paciência comigo. E foi muito susto, assim. Eu dei sorte porque eles eram bem atenciosos. Tipo, no começo eu não atendia telefone. Depois de três, quatro meses, mais confiante, comecei. Então, foi meio que uma introdução mesmo, assim, né? Tanto na língua quanto nos processos da empresa. E eles têm uma aceitação muito boa, até, né? Com relação a isso. Você sente isso também? Assim, eles são mais tranquilos? É, olha, assim, das experiências que eu tive aqui, não foram muitas, mas... Por exemplo, nessa empresa específica, essa primeira empresa que eu trabalhei, acho que o fato de não ser tanto no centro, eles não têm muita noção dessas coisas que acontecem, assim, sabe? De ter muita gente. Por exemplo, muito brasileiro entra, sai, vai embora, vem. Então, assim, eles foram até que mega atenciosos comigo, assim, por um lado. Mas é o que eu te disse, né? Eu já sabia fazer bastante coisa. Então, assim, eu tinha muito a agregar com a empresa. Então, assim, eles meio que viram que a língua seria meio que, assim, ia ser uma consequência de eu estar ali todo dia. E aí, sim, quando eu comecei... Aí eu me mudei pra essa cidade. E aí eu dividi a casa meio que só com gringo, só com Irish. Eu trabalhava só com Irish, falava só com Irish, telefone e tal. E aí, sim, eu vi meu inglês, assim, melhorar de uma maneira, assim, absurda. Em seis meses de, assim, chegar em casa com a cabeça fritando, assim, tipo, de nem querer ver gente na cozinha. Porque, assim, você tá com a cabeça fritando. E chegar e ter que fazer janta e olhar. E a galera vem e puxa assunto e tal. Então, assim, foram seis meses que minha cabeça meio que ficou fritando, assim, mas que eu fui introduzido à língua, vamos dizer assim. Muito bom. E você falou, então, essa foi a primeira empresa. Temos outra aí nessa história. Continua, então, pelo amor de Deus, que eu quero saber. Como que foi isso? Então, aí foi o seguinte. Eu trabalhei nessa empresa. Então, assim, nessa empresa eu era que meio que, assim, como posso dizer? Meio que coringa. Era uma empresa pequena. Então, assim, eu acabei, assim, como é supplier, é sales engineer. Eu era meio que sales engineer. Ou seja, basicamente eu fazia um pouquinho de tudo. Desde fazer esquemático, fazer cálculo, selecionamento de chiller, bomba de calor, essas coisas. Funcoil, que são equipamentos de ar-condicionado. Aí, assim, até a parte de você ter a ordem, entrar em contato. Porque, assim, essa era uma empresa, a Irish, que representava outras três empresas italianas aqui na Irlanda. Então, assim, você colocar a ordem com os italianos. Então, basicamente, eu falava com os italianos todos os dias. Então, delivery. Então, assim, que são coisas que numa empresa maior, vamos dizer assim, são departamentos, né? Então, você tem os sales. Mas lá, ali, eu fazia de tudo. Assim, ia pra obra. Assim, fazia de tudo mesmo. Então, assim, meio que... A hora que você aprendeu um pouco de tudo também, né? É, exato. Severino, é igual o Carlitos tá falando aqui. Então, assim, fazia, fazia apresentação, ia em feira, expor. Então, assim, foi um momento bom. Ali, naquele momento... Tem quase tempo lá, acho. Eu fiquei dois anos. Ah, dois anos. Um ano e dez, vamos dizer assim. Foi bom, mas sabe quando, assim, valeu, assim? Foi bom, tô precisando do next moving, sabe? Assim, tipo, era uma empresa que me ajudou muito, tudo. Mas, assim, tinha ali as limitações dela naquele sentido, pra mim. Eu tava querendo outra coisa. Eu queria continuar, entendeu? Sabe quando você chega no ponto, você acha, assim, estoquei. Não tem mais pra não crescer, né? Exato, exato. Então, meio que foi nessa, assim. E eu fiquei, fiquei. Até que chegou uma hora, depois de dois anos, eu decidi sair. Assim, conversando tudo. E eu resolvi deixar essa empresa. E aí, quando eu deixei essa empresa, aí me... Depois veio de novo, que aí já conhecendo, né? Aqui as camadas, os nichos da engenharia de ar-condicionado, essas coisas, da Irlanda. E aí, de novo, eu fiquei naquela dúvida, tipo, será que eu volto a ser consultor? Será que eu... Porque os consultores aqui pagam muito bem, assim. São umas empresas... Tem várias empresas muito boas aqui de consultores. Ou será que eu vou pro lado de contractor, que é a instalação. Entra muito esse lance de quantity survey, essas coisas. Ou eu continuo com o supplier. Então, assim, eu fiquei meio que assim, né? Sem saber. E aí, eu acabei optando por continuar nesse ramo de supplier, né? E eu acabei entrando em outra empresa, só que agora não era mais uma empresa Irish. Já era uma empresa alemã. Então, eles são multinacionais, tipo... Então, assim, é uma empresa mais... Que é tudo integrado, né? Então, assim, esse esquema de empresa moderna, né? Que, assim, é tudo integrado. Enfim. E eu acabei... Tem uma estrutura maior, né? É. Uma estrutura maior e o range, assim, a quantidade de produtos que eles vendem, assim, no meio de ar-condicionado, ela é muito maior. Então, assim, eu comecei a lidar com muita coisa que eu nunca lidei nem no Brasil. Então, eu comecei a ir mais pra agora. Estou indo, né? Porque eu entrei nessa empresa faz pouco tempo. Então, assim, tô indo pra lá agora de extração de garagem, extração de shaft. Enfim, mais instalação. Então, assim, outras coisas que nessa outra empresa que eu tinha não existia. Era mais limitado a Shiller, Bomba de Calor e Funkoia. Vamos pensar assim. Entendi. E legal que você acabou de falar que você entrou nessa empresa há pouco tempo. Então, você conseguiu trocar de trabalho mesmo no meio dessa caos mundial que estamos tendo da pandemia. Sim, sim. Eu não sei... Assim, é uma coisa que até vai cair no lance das perguntas que você até tinha me mandado. Que, assim, depois que você tem uma experiência aqui na Irlanda, as empresas... Uma experiência numa empresa... Melhor ainda, se for uma empresa que muita gente conhece, fica muito... Não vou falar fácil, né? Mas, assim, você ganha muita notoriedade pra trabalhar em qualquer lugar aqui. Então, assim, eu reparei isso. Que o primeiro emprego, ele é um pouco... Você tem que batalhar, você tem que trabalhar. Se você conseguir um primeiro emprego aqui na área, fazer ele bem, trabalhar numa empresa, ser reconhecido, você tendo uma experiência aqui na Irlanda, vai te ajudar, assim, pra arrumar um outro trabalho muito. Meu LinkedIn, assim, eu tive que tirar lá na parada, mostrar que você não tá disponível, porque era mensagem todo dia. Tipo, assim... A gente sabe que tem muito recrutador, né? Mas, assim, até mesmo de empresas diretas, assim... E eu também dei um talento, né? No LinkedIn, com as meninas, a gente conhece uma galera, você também, várias dicas, tal. Então, mesmo na pandemia, sempre... Pelo menos nessa área que eu tô te dizendo, EDVAC, pra consultor, contractor, até mesmo suppliers, tipo, sempre teve bombando. E até agora, se você procura no LinkedIn e tal, sempre tem vaga. Sempre tem, mesmo no meio da pandemia. Então, bom que você já tá respondendo até algumas das perguntas aí, porque teve gente que perguntou isso, como que tava a questão do mercado. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Na engenharia, a gente tem muitos subtítulos pra engenharia civil, né? No caso, do meu ramo. Pra engenharia mecânica, também tem isso? Nossa, a mecânica é... Acho que modéstia a parte é a que mais tem. Porque, assim, a engenharia mecânica, é isso que eu digo. Eu sou especialista em climatização nessas coisas. Mas, assim, engenheiro mecânico, você tem a galera que trabalha na parte automotiva. Tem a galera até que trabalha até na aeroespacial. Tem muito mecânico trabalhando. Então, assim, por isso que eu vi algumas coisas da galera falando, ah, job titles, ou, assim, como tá o mercado, né? De coisas, por exemplo, metalúrgicas. Assim, são coisas que eu não... Assim, a ideia que eu tenho é que eu vendo máquinas para empresas que, por exemplo, fazem extrusão de aço ou qualquer coisa do tipo. Mas como é, entendeu? De fato, eu não sei. Assim, porque a engenharia mecânica, assim como a civil, é muito, assim... Só lá onde eu trabalho, você tem a designer engineer, que é a mechanical designer engineer. Você tem sales engineer. Você tem applications engineer, que é o que eu tô fazendo agora, que é mais focado em selecionamento e cálculo. Ah, você tem service engineer, que é como se fosse um engenheiro de campo mecânico, que faz comissionamento. Você tem installation engineer, que é quem realmente faz a instalação. Então, tem... Enfim, tô falando só ali do que eu trabalho, né? Tem muito engenheiro mecânico como project manager também. Enfim, é muito abrangente. Então, a dica para engenheiro mecânico seria a mesma do engenheiro civil. Não procurar apenas como civil engineer. Então, não procurar apenas como mecânico engineer. Tem que tentar achar as descrições aí certinho e procurar a nomenclatura exata para a vaga que você tá aplicando, né? Sim. Por exemplo, se eu colocasse mechanical engineer aqui, eu ia achar infinitas coisas. Então, quando eu passei a procurar HVAC engineer, HVAC engineer, afunilou as vagas. Entendeu? Então, assim, aí eu vi... Aí, dentro de HVAC engineer, você tem sales, né? Você tem sales, que é quem vai vender coisas, né? Os equipamentos. Você tem o designer, que é quem é o projetista de fato. Que faz o que eu era no Brasil. Enfim, você tem o application de HVAC engineer, que só vai fazer selecionamento, cálculo. Então, assim, eu sugiro que, assim, quem tá procurando o VAG, essas coisas, tente afunilar. Por exemplo, mechanical engineer, tá? Mas qual que é a sua especialização? Não sei. Tem boiler engineer? Tem... Assim, tem infinitas nomenclaturas. Mais ou menos, pega o que você faz, o setor que você trabalha, e bota lá e procura. E, com certeza, você vai ser, às vezes, não só pra vaga de engenheiro. Quando eu botava HVAC engineer, aparecia um monte de CAD technician, por exemplo. Que é pra só desenhar, fazer essas coisas. Service engineer, que é engenheiro que faz serviço, manutenção, essas coisas. Tem muita vaga aqui. Muita, muita mesmo. Então, assim, tudo vai... Eu acho que a melhor coisa é pega a sua especialização, joga, vê qual é o termo técnico em inglês e procura. E aí, é o melhor jeito pra procurar, eu acho. Pra saber como tá, né? Mas é legal a gente saber disso, porque já amplia aí um leque, né? Porque já dá pra pessoa saber. Foca na especialização, e aí você procura as vagas. O geral acaba deixando a gente meio perdido, às vezes, né? Quando joga lá um geralzão. Aparecem umas vagas, você fala, não, mas não é o que eu faço. Então, tem que procurar especializado. É. E tem um outro lado também, que aqui tem muita empresa de tecnologia. Tá bombando. Então, assim, por exemplo, eu vejo muita vaga, Amazon, Google, Facebook, que eles falam de, por exemplo, data center engineer. Ou seja, é o engenheiro que projeta, vai, sistemas pra data centers. Pode ser elétrico. Então, assim, pode ser um cara que manja muito de fazer dimensionamento elétrico pra um data center, ou então fazer sistema de arco. Então, assim, é muito, é abrangente demais, assim. Você tem que acabar lendo, né? Às vezes, ali, tá, data center engineer. Pô, mas data center... Não, mas, opa, peraí, ó. Tem que ter conhecimento de sistemas de climatização de data center. Uma das qualificações. E aí, se você conseguir uma entrevista, você se explica, você entende, de fato, que eles estão, de fato, procurando, né? Aqui tem muito isso, né? Tipo, te abre muito o leque. Mesmo que você é engenheiro mecânico, eu vi um menino, uma vez, até do grupo, que ele veio falar comigo. Ele falou, eu posso trabalhar com ar-condicionado e tal. Então, eu arrumei um trabalho de... alguma coisa de BMS, assim. Coisas de controlador, essas coisas. Ele, ah, mas eu sou engenheiro de produção. Eu nunca fiz isso. Tenho uma dica e tal. Ou seja, o cara se formou engenheiro de produção e estava trabalhando com uma parte totalmente mecânica, totalmente segmentada, que é a parte de BMS, controller, essas coisas, entendeu? Então, é meio que também não dá para saber, né? Dá para arriscar, né? Dá para arriscar, exato. Uma que eu vi, que eu lembrei, que era falando da... de como era a... como estava a HVAC projetista aqui. Eu vejo que, assim, os consultores estão sempre precisando, assim, estão bombando de vagas. Se você é projetista, assim, eles precisam muito. BIM, mais ainda. Se você é projetista de Revit, é muito, precisa muito. Se for em 2D também, eles também estão pegando. Mas eu acho que Revit, você pode falar até melhor, porque na parte de civil, é bem, é forte. Revit é o futuro, né? Não tem jeito. Sim. Então... Pois é. Olha, já estão fazendo propaganda dizendo que você é guitarrista também. Então... Como são as férias, cargo horário, benefícios? E tem hora de almoço? Como que funciona a sua questão do trabalho? Olha... Não somos escravizados, gente. Calma, temos hora de almoço. Olha, assim, eu acho que depende muito, porque, assim, sei lá, eu trabalhei, olha lá, em três lugares aqui. Assim, um que não era de engenheiro, dois de engenheiro. Então, assim, variou muito. Então, assim, nessa primeira... Na primeira empresa que eu trabalhei, eu não tinha nada. Eu só tinha horário break de almoço e tal. E recebia por hora. Tinha que bater ponto. Na segunda empresa, já não existia ponto, nada. Eu tinha salário fixo, mas não tinha benefício nenhum. Assim, era o salário fixo e só. Só isso. E tinha hora de almoço, claro. Sim. Mas não batia ponto. Era bem tranquilo. E nessa última, agora, assim, que entrou, tipo assim, uns lances de... É tudo opcional, na verdade, né? Assim, é... Seguro de... Saúde. Então, assim, você tem férias remuneradas também, desculpa. Sempre aqui, todos os empregos geralmente dão. Mesmo se você trabalha por hora. A questão das férias aqui é diferente, né? Você ganha férias por semana trabalhada, né? Então, se você trabalhou uma semana, você já tem direito a um dia de férias, alguma coisa assim. Então, você já pode tirar, se você quiser. Você não precisa esperar dar um ano pra poder ter direito às férias, né? Não sei. Sim. Então, aqui, acaba sendo diferente. É, esse lance de férias é muito massa aqui por isso. Você tira quando você quer. Então, é muito bom. Eu gosto. Agora, assim, esse lance, por exemplo, no Brasil, a gente tem, geralmente, tem ticket de refeição, vale transporte. Aqui, não. Aqui, se você quer pedir isso, já vai vir no pacote do seu salário, né? Então, assim, geralmente, comigo foi assim. Ah, eu te pago X, mas, ah, pô, vou ter um gasto assim, assim, assado é tanto. Então, eu te pago Y. Pelo que eu entendi, né? Assim, você... Aqui, eles não têm muito... Eu não sei se a galera costuma ganhar. Mas, no Brasil, igual, tinha vale refeição, vale transporte, essas coisas do tipo. Quality Assurance e Quality Control na engenharia mecânica é uma área de oportunidade na Irlanda? Tem essa parte de qualidade? Então, eu vi muito engenheiro de qualidade quando eu trabalhei na Killings, mas que não é mecânico, é mais esse lance de food safe, sabe? Eu vi algumas coisas de engenharia de qualidade em empresas que não são, de fato, como eu posso dizer, técnicas, talvez. Por exemplo, um Facebook da vida, que é um engenheiro de qualidade, coisas do tipo. As empresas que eu trabalhei, que são, vamos dizer assim, suppliers, eu não vi, assim, nenhum. Tipo, uma pessoa específica de qualidade. Pelo menos eu nunca vi. Talvez você na obra ou você já tenha... Ah, eu sou a qualidade. Você é, tá. Na parte civil, né? Sim. Sim, é. Mas achei que na sua área ia ter, principalmente por uma questão de se vocês fornecem o material, essas coisas, não tem. Agora é minha... meu pouco conhecimento falando, tá? Sim. Você fornece um material que nem algum aquecedor ou ar-condicionado? Não tem que fazer uma análise toda pra ter certeza que tá tudo em ordem antes de mandar pra um fornecedor que seja, sei lá, uma coisa maior, fora do padrão? Olha, pode ser que sim. Nas fábricas... Porque, assim, como eu te disse, vai, assim, as minhas experiências todas são... Tudo que a gente vende aqui não é feito aqui. Ah, tá. É tudo feito na... Provavelmente é com o controle de qualidade na fábrica. Exato. Então, assim, pra nós só vem o... Como posso dizer? Vem a máquina já. Então, assim, é lógico que as máquinas seguem uma penca de normas que elas têm, que tem que ser a... Compliance, que eles falam, né? ERP 2018. Então, assim, eles fazem tudo isso, tem toda uma certificação. Mas, assim, nas empresas que eu trabalho, de fato, assim, o contato que a gente tem com a máquina é no delivery. Então, assim, a máquina já chega bonitinha... Já passou pelo controle de qualidade. Já passou, exato. Então, assim, aqui na Irlanda, eu não sei, né? Assim, as empresas que eu trabalhei, pode ser, com certeza, deve ter um lugar ou outro. Mas as empresas que eu trabalhei não tinham, assim... Lógico, uma pessoa específica, assim, pra medir qualidade, assim, do equipamento, eu nunca vi. Entendi. Tem vaga pra recém-formado que não tem experiência? Sim. Temos uma... Ó, antes de você falar qualquer coisa, eu vou falar aqui. Gente, temos um vídeo no YouTube só falando sobre oportunidades no mercado pra recém-formados. Então, assim, ele explicou que o mercado tá bombando. A gente já tem um vídeo explicando como que faz o processo pra conseguir se recolocar aí recém-formado. Então, acho que essa resposta já tá respondida. Você tem alguma coisa pra acrescentar? É, eu só acrescentaria que, assim, isso vai muito também da pessoa, tá? Tipo, assim, eu acho que muita gente chega num mercado fora, a não ser que você já venha empregado, né? Que é uma outra situação, mas meio que não consegue se desgarrar, talvez, das coisas do Brasil, entendeu? Então, assim, porque isso, sim, no Brasil é muito, é bem difícil, assim. Eu conheci vários amigos que se formaram comigo e nenhum atua. E, assim, tem um outro lado também, de recém-formado e de quem já tem experiência. Então, é muito difícil você largar seus oito anos de experiência, nove anos, num trabalho, às vezes, você tem um salário bom, tem uma autonomia pra começar tudo de novo. Porque, se você não vem empregado, você vai começar tudo de novo, né? Então, assim, eu acho que é muito de você conseguir expor qual é a sua necessidade no momento. Ah, você não tem trabalho, você é formado, você tá disposto, você tá afim, é aquele efeito que a gente sempre fala, né? Talvez um efeito estilingue, né? Você tem que dar passos pra trás, talvez, ah, qual que é a média que o engenheiro ganha? X. Mas eu tô precisando da vaga, então, por que não ganhar um pouco menos, entendeu? Um pouquinho menos, ali um ano, esperar pra depois se você pegou uma, né? Conheceu o mercado, que é diferente, é muito diferente. E aí, sim, você... É o que você falou no começo ali, né? Da questão do, assim, você precisa do primeiro sim. Sim. Porque pra conseguir os próximos, fica muito mais fácil, né? Depois que você já teve uma oportunidade aqui. Exato. Então, às vezes, você tem que dar uma oportunidade com um salário um pouco mais baixo do que a média do mercado, pra você se colocar no mercado, e aí, daqui um ano, que nem você acabou de dizer, um ano, dois, aí você tenta, que aumento, você não vai conseguir um aumento de 10 mil, né? Dentro da mesma empresa. Mas você pode conseguir uma oportunidade de emprego que te pague 10 mil a mais por ano, tá, gente? Isso é falando por ano. É, e é um lance, assim, meio que é aquilo, né? Eu já vi muito amigo meu, assim, meio frustrado, por conta... Primeiro que é muito diferente aqui na Europa, né? Salários, assim. Mas, ah, pô, tô ganhando, sei lá, o mínimo, sei lá, então, se eu for fazer isso, sei lá, prefiro trampar, sei lá, qualquer outra coisa, sei lá, o moleque, meu flatmate, trampa, sei lá, de qualquer outra coisa e ganha mais que eu, mas... Então, mas pera, mas aí você tem que ver qual que é o seu intuito, você tem que dar o primeiro passo, tem que saber caminhar, então, assim, tá bom, talvez o seu flatmate tá ganhando mais que você, mas o que ele tá fazendo? Tem um futuro naquilo? Ou não? Ou você, tem uma formação, você quer primeiro esperar, talvez ganhar menos, mas que daqui dois, três anos, isso se torne um monstro, entendeu? Então, assim, vai muito da sua humildade, eu acho, sabe, também, tem muita gente que eu vejo que é muito arrogante, já acha que chega no país em um ano e já quer tá ganhando 80, tipo, eu acho que, assim, tem que... Vai de você, da sua humildade, saber aproveitar o tempo que você tá lá, então, assim, igual eu, comecei ganhando pouquíssimo e trabalhando igual Severino, né, fazendo de tudo, então, o que eu fiz? Aproveitei, aprendi, isso me capacitou a entrar em outra empresa, então, e cada vez mais você vai construindo seu currículo, sua carreira assim, tem que ter humildade, é o que eu acho, vaga tem, precisa ver se vai estar afim de trampar, entendeu? Eu acho que é por aí. Falou tudo, falou tudo. Daqui dessas perguntas, quais softwares e ferramentas seria interessante aprender para o mercado da engenharia mecânica? Tem algum? Olha, para mecânica em geral, assim, eu acho que os programas clássicos, né, assim, softwares, tem uns clássicos que é o CAD, ser bem esperto em CAD, Solidworks, esses programas são bem requisitados, assim, na parte de ar-condicionado, o Revit é o que pega, né, ser projetista e tal, CAD também, eu uso muito software, assim, para cada equipamento eu uso um software, mas são softwares internos, então, assim, meio que não tem disponível para aprender, de fato, você vai aprender, quando você estiver na empresa, e aqui tem muito isso, muito treinamento, isso que é bem massa trabalhar aqui fora também. Então, eu acho que é verdade, eles preparam a gente, né, não tem jeito. Sim, eu acho que ser bom de CAD é um puta começo, assim, tipo, porque trabalhar de CAD technician aqui já é um puta trampo massa, mesmo que você é engenheiro, vamos dizer assim, ah, sozinho de formação, ah, CAD technician, teoricamente, não estou atuando como engenheiro, mas a gente vê que salário não é ruim, tipo assim, e se você manja, entendeu? Então, assim, CAD é Revit, acho que esses clássicos aí que todo mundo costuma ver, né, pelo menos nessa parte que eu trabalho, agora, se você for trabalhar com outras coisas, de fato, eu não sei, mas nessa área que eu atuo, esses são os mais requisitados, assim. Tem que validar o diploma, ou você precisou se cadastrar no Engineers Island para poder atuar na área de atuação que você está hoje? Olha, não, eu não precisei, mas eu entendo que é, eu estou querendo me cadastrar, porque, assim, de fato, para atuar, você não precisa, porque cai naquele lance de, tipo assim, é, por exemplo, eu não assino um projeto, eu não tenho responsabilidades maiores, assim, né, de, mas, é um plus, né, é bom você estar inteirado, além de tudo o que vem junto, né, você está sempre por dentro, tem as New Sellers, que eles falam, né, você está sempre, tem evento, sempre tem CPD, né, quem fala CPD, que é Continuous Program Development, eles falam, que são programas para ficar sempre te atualizando na área, então, se você faz parte do Engineers Island, você tem bastante desconto, você está sempre sabendo, então, é uma coisa que eu vou, aí nos próximos meses, eu vou acabar fazendo, mas não precisei, eu tenho tudo aqui, né, mas nenhum dos dois empregos, eles pediram para ver nada, né, mesmo eu tendo tudo, mas, mas é importante ter, eu acho, eu acho que é um plano, assim. É necessário ter alguma pontuação mínima no teste do IELTS, para conseguir um emprego como engenheiro? Você fez teste do IELTS? Nem eu? Eu não. Então, acho que a gente já respondeu a pergunta. É, eu acho que IELTS é mais para, se você quer entrar numa graduação aqui, né, lances assim, eu acho. É, para fazer uma faculdade, uma pós, uma graduação, essas coisas, você precisa, e exigência, você precisa ter uma comprovação do seu nível de inglês. Empresas, eu não conheço, não sei se alguma empresa exige isso, pode ser que sim, que você seja, né, exigido um nível de proficiência, uma comprovação, mas eu não, agora, assim, de cabeça, eu não me recordo ninguém que falou que precisou disso, então, de todas as pessoas que já passaram por aqui, eu não lembro de ninguém falando que teve que fazer a IELTS para conseguir trabalhar, então, acredito que não. Exato, comigo, eu acho que é o mesmo, assim, nunca, não conheço ninguém que precisou. O engenheiro mecânico tem uma pós-graduação em eletrônica, isso ajuda a conseguir emprego? Claro. Se você tiver inglês e determinação para buscar, ajuda. Sim. E é bom que, assim, tudo que a gente fala aqui, eu vejo, eu vejo muita gente falando sobre, gosta de saber e tal, mas eu acho que é uma experiência muito pessoal, assim, eu acho que as coisas acontecem para cada um de uma maneira, então, assim, se eu fosse realmente falar como aconteceu para mim, por mais que pareça, foi muito tranquilo, assim, parece que, sabe, tudo caiu no, não caiu no colo, mas, assim, foi tudo muito fluido, sabe? Tipo assim, eu fui, fiz entrevista, sempre as coisas acontecendo, mas, tipo assim, então, assim, é muito pessoal, tudo o que acontece aqui, tudo o que, o que eles precisam, o que, né, o que eles precisam de você, o que você vai fazer, a área sua de atuação, é tudo muito frio, assim, é uma coisa que eu reparei só quando eu saí do Brasil, que, assim, as coisas aqui acontecem de uma maneira bem diferente, talvez você venha pensando que você vai ser o que você foi, e a sua vida inteira, quando você chega aqui, você está fazendo uma coisa nada a ver, então, assim, o massa de sair também do país é isso, né, você está aberto a tudo, né, novas experiências, enfim. Era isso que eu ia falar, na verdade, é que você estava aberto, e aí, você recebeu as oportunidades, né, porque tem muita gente que quer, mas ela se bloqueia automaticamente, porque ela quer, 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 mas ela não enxerga, que às vezes está batendo na porta ali, então, é isso, você estava aberto. E assim, só uma coisa que eu queria falar antes da gente, que eu estou vendo que o nosso tempo vai terminar, mas que, assim, esse trabalho que você faz, eu queria te parabenizar, que é muito top, tipo assim, eu estava até conversando com a minha namorada, de tipo assim, o como você ajuda as pessoas, como você se entrega, tipo, você tem seu trampo, e mesmo assim, você desenrola o site, né, o Eu Engineer, o projeto, você cria grupo no Telegram, em todas as redes sociais que você imaginar, ela põe a galera para falar, ela analisa LinkedIn, ela, tipo, te ajuda de todas as maneiras, então, assim, ó, eu bato palma, você é monstro, assim, é um exemplo, e além da sua história, né, que qualquer um pode entrar no seu Instagram e ver um, aqueles, não é Reels, né, mas você fez uma thread da sua trajetória aqui na Irlanda, que assim, para mim, é, eu vejo muita galera reclamando das coisas aqui, e eu falo, Mano, olha essa thread, tipo, você vai pensar mil vezes antes de reclamar qualquer coisa, então, assim, obrigado e parabéns, só queria deixar isso claro aqui, que eu falo o que eu ia falar, né, porque é muito... Eu que agradeço. Obrigada, de verdade. Se me verem mordendo pé de mesa por aí, é por causa disso tudo que ele acabou de dizer, entendeu? Porque eu fico louca, às vezes. Eu acho que a galera tem que aproveitar, sabe, tipo assim, é uma coisa que, assim, é muita informação, muita informação rica. Por exemplo, se eu te... Talvez há três anos atrás ali, que eu estava chegando aqui, eu não sei se você já tinha começado o projeto, mas assim, se eu tivesse todas essas informações que está disponível para quem está vendo isso aqui hoje, eu tenho certeza que, assim, eu já teria a primeira coisa, feito o meu LinkedIn, feito o meu currículo, já ia, tipo assim, muita gente tem medo de aplicar por conta de inglês, eu falo, não, não tenha medo. Aplica, consiga o trabalho, depois você se vira, tipo assim, então assim, eu sei que é difícil, mas assim, a informação que a Bia disponibiliza para a gente aqui, nossa, é louvável, assim, tem que aproveitar. Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo por esse reconhecimento, porque ele é muito bom, porque é o que me motiva, é o que faz continuar. E assim, você estava falando, o que você acabou de dizer, quanto mais pessoas vêm aqui, eu posso trazer amanhã um outro engenheiro mecânico, contando a história dele, trabalhando na mesma área que a sua, fazendo a mesma coisa. A experiência é outra, né? Então assim, isso que é o legal disso tudo aqui, porque você traz a sua experiência, alguém vai assistir, você vai falar, poxa, olha só, ele fez desse jeito, vou fazer também. Pode dar certo, pode não dar, mas é uma coisa que vai dar um incentivo, que nem você ter ido na feira, com um nível de inglês ainda básico, e você foi, se jogou lá. É essa determinação que a gente tem que passar mesmo, porque é isso que faz com que a gente conquiste, que a gente já deu um passo que é o mais difícil, eu acho assim, pelo menos para mim foi o mais difícil, que é o sair do Brasil. Sim, sim, não, e assim, dá a possibilidade para a galera e falar que dá, porque assim, eu vejo, eu reparei que quando eu cheguei aqui, a maioria, vai, vou dizer, 90% das pessoas que me rodeavam na Irlanda, tinha uma cabeça muito dessa, de tipo assim, ah, brasileiro está aqui para só, desculpa, eu não estou querendo ser, não quero parecer arrogante, mas assim, brasileiro está aqui só para fazer, tipo, o trabalho que os Irish não querem, sei lá. Mas é a realidade que é passada, né? Está aqui só para fazer cleaner, está aqui para, eu não estou, eu não quero ser arrogante, tipo assim, não, 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 fui dois dias, entendeu? Tipo assim, o ponto é que assim, existe, né? O mais importante, acho, do seu canal é mostrar, olhando hoje, que assim, existe um outro caminho, e não é só esse bicho de sete cabeças, as suas pessoas acham que é, entendeu? Exato. Então, isso é o papel, assim, que é o quebrar as barreiras, que é o mais importante, por isso que eu estou te parabenizando novamente, porque é muito importante esse tremo. Muito obrigada. E é isso, porque assim, eu acho que até quando eu vim, a minha visão era, ah não, tudo bem, eu vou ter que fazer faxina, eu vou ter que cuidar de beber, eu vou ter que fazer um, sei lá, vender cerveja no bar, essa era a visão que eu tinha realmente, então, era o que eu imaginava, poder mostrar que tem uma outra opção, é exatamente esse o propósito, mostrar que tudo bem, eu fiz tudo isso também, mas, olha só, hoje já estou conseguindo me recolocar no mercado, igual você, conseguiu se recolocar no mercado, essa é a visão, eu não quero criar pessoas que vão vir achando que tem que chegar aqui, já vai ter emprego, isso não vai acontecer, gente, porque precisa de inglês, precisa se adaptar, a gente tem todo esse processo, existem casos, sim, mas não é essa falsa esperança que eu quero dar, mas eu quero dar a esperança de que dá para conseguir, é isso, é isso, está no nosso canal do YouTube, corre lá e assiste, se inscreve, dá like, compartilha com os amigos, já faz tudo aí, gente. Apareceu uma pergunta aí, acho que falando que se você tiver visto de trabalho, você pode levar a família, perguntando alguma coisa do tipo, ah é, talvez a Bia pode falar melhor que eu, eu sei que assim, quando você tem o stamp, eu sei que a esposa e filho, eu não sei, é um lance assim, porque eu tenho acho que um casal de amigos que, um tem o critical skills, então assim, automaticamente a esposa dele também, pega o visto, o stamp fora, acho, não sei, agora, eu não sei quanto a filho, eu acredito que sim, eu sei que acho que para trazer mãe, tem um lance que tem que ser só dependente, algumas coisas do tipo, eu não sou muito, não sei direito isso. É basicamente isso mesmo que você falou, todos os vistos de trabalho, eles dão o direito de família, mas aí você precisa comprovar que é família, ou que é casado, ou que tem algum, algum, união estável e tal, mas para quem fez essa pergunta, a partir de quarta-feira que vem, a gente está colocando, toda semana eu vou colocar um tipo de visto, e as explicações certinhas no perfil aqui do Instagram, então vai estar mais descrito, informado, aí fica mais fácil, não precisa, né, ficar até o final da live para poder entender. Eu acho que, é isso, tem um monte de gente parabenizando você pela sua história incrível, muito obrigada mais uma vez, é isso mesmo, Carlson, não a gente já tem, tem que correr atrás do sim, a Mari falou aqui, vendo essas experiências, vendo o que pode dar certo, o que motiva a gente a querer essa mudança na vida, é isso, eu acho que é isso, eu sou muito grata pela nossa conversa, foi um prazer, espero que a gente consiga se conhecer em breve, não é mesmo? Sim, sim, sim. Obrigada mais uma vez, eu deixo uma mensagem final aí para a galera, tem um monte de amigo seu ainda assistindo, muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora, foi um prazer a presença de vocês, a participação, vocês arrasaram, e Lu, deixa sua mensagem final aí, que tem muita gente aqui, que veio por sua causa, e olha só, os amigos do coração aí. Ah, acho que, assim, só agradecer aí a galera que disponibilizou o tempo da vida, a gente sabe, com uma hora, uma hora e pouco é importante na nossa vida de hoje, correria, então, né, espero que aí o que a gente conversou, realmente ajude alguém, se ajudar uma pessoa, abrir um pouquinho mais a cabeça, já estou feliz, e acho que é isso, obrigado você, especialmente, valeu mesmo, e para a galera aí também, né, que assistiu, obrigado, espero que vocês mandem. Se eles quiserem perguntar alguma coisa, tira dúvida, te manda mensagem no privado, chama no direct, pode mandar, se tem alguém aí que quer ir um pouco mais a fundo, nessa parte que eu trabalho, o que eu puder ajudar, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo. E muito obrigado de novo, e parabéns de novo pelo seu trabalho, que é massa pra caramba, e é isso. Obrigada. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite, beijo para você, beijo para a família, agradeço a sua mãe mais uma vez pela participação, e a gente vai se rolando. Tchau, tchau. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.